Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, fazenda Camparino, fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, fazenda Jacamin, Melori Cometa, genética BR, VitaSal, V3 Genetics, Cindy Castilho, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Cindy J. França, Melori Pintado PO, Hélio Correia de Assunção. Olá, meus queridos e queridas de todo o Brasil, tudo bem por aí? Vamos tratar de melhorar agora então, porque tem programação das melhores chegando por aqui, viu? Uma super oferta de 60 touros, Melori P.O., que abre nosso primeiro bloco. É a Melori, raçadora. Olha aí, mais detalhes da reportagem a seguir. Comprometimento, seriedade e amizade marcam a história de quase três décadas do Melori raçador. Com humildade, persistência e disposição, Márcio e Quirino construíram um legado de referência na pecuária produtiva. Os sócios e amigos levam o conhecimento técnico de suas formações e o carinho pela arte de criar para o campo e se fazem presentes em todas as atividades da propriedade. A gente está junto no plantio, a gente está junto na colheita, a gente está vacinando, a gente está desmamando. É uma coisa até curiosa, né? Nós marcamos o nosso gado, né? Quando não sou eu e o Quirino, nós dois. A gente usa ali a ferramenta do ferro quente para deixar a nossa marca, a numeração, a identificação. Isso ajuda a gente conhecendo o rebanho, memorizando os animais. Eu acho que é um diferencial nosso. O seu Zé Humberto lá falou uma coisa um dia, né? Que é o melhor professor nosso é o próprio gado, né? Então a gente tem utilizado isso. O gado é o nosso professor, né? Tem gente que faz seleção, mas acho que vai pouco a aula, vamos dizer assim, né? Não tem essa participação, né? Os pecuaristas são um retrato fiel de homens que vivenciam a pecuária na pele, exigindo o máximo desempenho de seus animais, selecionando indivíduos que provam sua eficiência e respondem com produtividade. Apesar do olhar calibrado e ajustado para analisar o rebanho, essa não é a única alternativa de seleção do criatório. Nós buscamos as ferramentas também para nos auxiliar, não só o nosso olho, né? Vem através das avaliações do Programa de Melhoramento Genético, do PMGZ. Agora, já com 4, 5 anos que a gente vem utilizando a ultrassonografia de carcaça, Então, nós estamos utilizando essas ferramentas que nos auxiliam a buscar um animal mais eficiente, né? Mais produtivo. Nós temos essa responsabilidade, né? Como criadores e também como técnicos. E esse é o propósito do Nelore Raçador, servir o mercado e contribuir com a evolução. Nós não produzimos nada para nós mesmos. Nós não temos um rebanho comercial onde a gente tem que separar alguns animais para o nosso uso. Não. Tudo que nós produzimos é para o mercado de touros. A gente vende tudo, né? Com exceção de um, às vezes dois animais por ano, que são as reservas mesmo, né? E outro detalhe é o nosso histórico de recompra e de problemas pós-venda, né? Esse histórico é sensacional. Nós temos muita recompra dos nossos clientes mais antigos. E nós temos um aborrecimento mínimo, quase zero, com essas queixas, né? O animal não produziu ou não... Não. A gente entrega e fecha os olhos e dorme tranquilo, porque a gente sabe que está atendendo aquela expectativa do comprador. A alta pressão na seleção se mostra, inclusive, na perfeita patronização do gado. Os animais estão alinhados no biotipo e nas avaliações. São critérios indispensáveis para ofertá-los. Além disso, nós primamos pela chancela da ABCZ através do registro definitivo. Então, todos os animais que nós vendemos, desde o início, do primeiro leilão, nós nos orgulhamos em dizer que nós nunca vendemos em leilão um animal sem registro definitivo. Essa visita do técnico pré-leilão nos ajuda a filtrar, tem um detalhezinho, um animal, outro, a gente tira. Na dúvida, ele não participa do leilão. Só vai na certeza. Um plantel rústico que responde os desafios fenotipicamente harmônico e equilibrado e com avaliações de destaque para fertilidade e marmoreio. Nós estamos participando da confraria da carcaça Nelore para levar isso a mais para o produtor. Um animal com todas essas características e com uma carne melhor, vamos dizer assim, com mais rendimento de carcaça do animal que vai ser produzido através da utilização da nossa genética. No dia 19 de junho, o mercado receberá a oportunidade de excelentes negócios em mais um leilão dessa marca respeitada pela tradição de ofertar qualidade. Esse ano, se rendendo às recentes exigências do mercado. De certa forma, a gente está até um pouco atrasado nesse mercado porque a gente é um pouco mais conservador nessa questão comercial. Nós vamos, pela primeira vez, vender animais no nosso leilão numa idade mais jovem. A geração 2020 são os animais de dois anos, para ficar mais fácil de entender. Está dando até um pouco de dó no coração de vender essas que seriam as estrelas do ano que vem e já vender esse ano. Feliz vai ser quem lançar e comprar esses animais mais jovens que estão sensacionais. Então, a responsabilidade aumenta, porque tem depois toda essa adaptação dos animais, mas a gente confia no que faz. Os animais são rústicos, são de piquete. Estamos aqui para convidá-los para o nosso 21º leilão, Nelore Raçador, com muita qualidade, com os touros que o nosso público já conhece e aqueles que não conhecem, no dia 19 do 6. É isso aí. Dia 19 de junho, a partir das 13 horas, realização com o Ricardo Nicolau Leilões, contamos com a audiência de todos. E aí, quer saber mais sobre os animais ofertados no leilão virtual da Nelore Raçador? É só entrar no site da Ricardo Nicolau Leilões, que está aparecendo aqui na sua telinha, ok? Só acessar. E esse foi o primeiro bloco do Melhor do Campo na sua TV, Terra Pecuária, mas não saia daí. Após o intervalo, tem muito mais do Melhor do Campo na sua TV. Já, já. Renho Huracan, um destaque absoluto da safra 2018, da genética aditiva, um touro que vem do Pedigree muito aberto, filho do Reinditado, que é um touro reserva genética, da genética aditiva, na Francana, Francana importante, doadora da genética aditiva, irmã própria de vários touros de central, como o Futuro e Faixa Preta, portanto, sangue da constelação na linha materna. Um touro, Huracan, um touro que se destacou muito, principalmente pela régua de DEP dele, muito equilibrada, tanto para quem busca fazer fêmeas, buscando aí fertilidade, produção, fertilidade, sem perder qualidade aí na produção dos seus machos, por aliar características importantes, como peso, área de ouro de lombo e acabamento. Um touro indicado para ser utilizado em novilhas, porque ele tem baixo peso no cimento, e também DEP de período de gestação negativa, para quem quer encurtar aí a gestação de monta, é uma importante característica para quem busca trazer as fêmeas para mais cedo aí, durante a gestação de monta. Então, o Reinduracan é um touro de destaque, muito forte nas características mais desejadas hoje no mercado, e um touro que foi destaque também no mega leilão da genética aditiva em 2020. Então, um importante genético para quem busca sangue aberto para linhagens do armador e também do USP, o Reinduracan é uma boa opção. Conheça mais desse importante reprodutor em nosso site, e também através dos nossos representantes aí espalhados no Brasil. Sindicastilho, fonte de melhoramento da raça na carne e no leite. Dedicação e amor em disseminar o potencial do CID, levando sua genética para todo o mercado nacional e internacional, comprovando suas verdadeiras aptidões e qualidades como temperamento, fertilidade, habilidade materna e ganho de peso. Oferecemos reprodutores, doadoras, sêmen e embriões, sempre trabalhando a favor da pecuária. Genética Aditiva Pecuária de Precisão Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. É isso aí, Rodrigo, representando aqui a Fazenda Rio Jaú. Muito obrigada pela participação, abraço! E continuamos em ritmo de remate. Tem convite mais do que especial chegando a nossa telinha, a sua telinha. Afinal, é a Fazenda Reata e a V3 também. Elas estão unindo forças para entregar o melhor da pecuária nacional no leilão de touros. Quem traz todas as informações é a nossa repórter Isabela Borges. É com você, Isa! Gostaríamos de convidar a todos para, no dia 2 de julho, iniciar no leilão, às 9h30 da manhã. Esse leilão será da V3, em parceria com a Reata, né? E o leilão terá início às 9h15 da manhã. Com o Nelore pintado. E às 16h, inicia o remate dos touros Nelore da Fazenda Reata. Contamos com a audiência de todos. E mais informações com o programa Leilões e nossas assessorias, Bula e Carvalho. Até lá! E que tal conferir o que a Nelore Missace está preparando para mais um remate, hein, gente? Eu tô curiosa. E o nosso convite é diretamente de novo progresso no Pará, porque tem leilão da Nelore Missace chegando e a gente tá aqui com essa família que tá preparada para receber a todos os criadores, né, Diogo? É isso, Isa. Fica aqui o convite da família Nelore Missace. Estamos todos aqui de braços abertos para receber você, amigo, produtor. Dia 18 do 6h, aqui na Fazenda Missace, novo progresso no Pará, a raça do Pará. Leilão transmitido pelo AgroCanal, parceria com o Ricardo Nicolau, assessoria do Zezão Bonifácio. E é isso, a Fazenda tá de porteiras abertas, a família Nelore Missace tá de braços abertos para receber vocês aqui dia 18 do 6h. Convite feito, já anota na agenda pra não perder. Muito bacana, né, gente? Show de imagens e animais. E por hoje é só, acabou o Terra Pecuária de hoje. Finalizamos aqui mais uma edição. Grande beijo, aquele abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Terra Pecuária. Oferecimento. Genética Aditiva. Fazenda Camparino. Fazenda Reata. Guadalupe Agropecuária. Fazenda Jacamin. Nelore Cometa. Genética BR. Vita Sal. V3 Genetics. Cindy Castilho. Cindy Porangaba. Felipe Cury. Cindy J. França. Melore Pintado P.O. Hélio Correia de Assunção. V3 Genetics. V3 Genetics. V3 Genetics. V3 Genetics.